Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente e pro mar Tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Hoje eu vou te levar pro outro lugar Perto das estrelas de frente e pro mar Tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Seu beijo pode me drogar Eu odeio me apaixonar Tudo que ela quer me dar O amor pode me drogar Eu odeio me apaixonar Será que ela vai voltar? Seu beijo pode me drogar O amor pode me drogar Me drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar Te amar, me drogar, te amar, me drogar e te amar A droga do amor A droga do amor A droga do amor A droga do amor No precipício Vejo eu e você Desde o início Demorei pra entender Demorei pra entender O amor pode me drogar, me drogar, me drogar e me drogar Me drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar A droga do amor A droga do amor A droga do amor A droga do amor Eu vou ser mais sincero Quero mais azim de amor Ela enlouquece, eu enlouqueço Vítima enlouquecedora Eu quero um gole de vida Seu beijo me excita Ela é a mais indagada Eu sei dar valor Como eu pude errar Deixa ela escapar Segundos me perder E ter que recomeçar Tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Te amar, me drogar, te amar, me drogar e te amar Me drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar A droga do amor 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 Amém.